Música Partido PD oculto em decisão, o seu Presidente da República, o de decreta calendário para a eleição parlamentar. Presidente da República, José Ramuz Horta e Requintane, o Partido Político, o Partido Democrático, o Partido Manekhaburas Unidade Nasional Timor-Owan, o de decreta calendário para a eleição parlamentar. Consiliado máximo Partido Kunto, José Naimori dos Santos Bukar-Hateten, o Partido Kunto preparado o de reino decisão, o seu Chefe Estado, o de decreta a eleição parlamentar. Presidente Rato, o seu opinião, o Partido Ida e o Ida, com a eleição23 agora, então, o Itajutoto, o街 no Rio de Janeiro é o presidente, o presidente Dr. Presidente dos Santos Bukar-Hateten, esse título da ат�ây doutápria para a eleição 23 alguém, que nós estamos dizendo ao presidente da whicheverۖanga naרה. Obrigado. 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 Obrigado.